Posicionamento no ar e aterrissagem também muito bonita, limpa, polida. E aqui a sequência do Death Spiral. Movimento bonito dos braços e também das pernas. Aguardando a pontuação, 67 e 86 dos elementos técnicos, 65 e 44 dos componentes. O programa um total de 133,30. Que beleza! 197,92. A dupla passa para o primeiro lugar, Luciana. Um grande resultado para a dupla, André. Sem dúvida e merecido porque eles tinham realmente que assumir essa liderança no programa longo depois de um show também no programa curto. Mas no programa longo foram perfeitos e mais uma vez conquistam a vitória. Resultado perfeito, eles ficam em primeira dupla russa, outra dupla russa em segundo lugar e Zagoska.